Olá a todos, sou Ansel Lankman, perito, especialista em condomínios. O nosso assunto de hoje é impermeabilização e para isso trouxemos um especialista no assunto, que é o Daniel Wertheimer. Daniel, fale um pouquinho sobre você e a sua empresa. Eu agradeço o convite para a gente tratar desse assunto, tão importante, às vezes relevado a segundo plano. A gente está nessa área condominal já há mais de 25 anos, a Vertengue costuma fazer o acompanhamento desde o início, desde o planejamento até o acabamento final, que é o mais importante. Os erros mais comuns que acontecem são por falta de planejamento ou tentativa de minimização de custo e que acaba gerando problemas. Olha, impermeabilização é um problema tão sério que nós costumamos muito falar que apartamentos de cobertura são duas alegrias, quando se compra e quando se vende. E o problema mais recorrente nos apartamentos de cobertura são aqueles relacionados à impermeabilização. Fala um pouquinho sobre isso. É verdade. Quando se compra é aquela alegria pelo local, pela vista que se tem de lá de cima e com o tempo, com o uso, sentindo quais os problemas que podem aparecer no uso do imóvel. como insolação muito grande, o imóvel começa a movimentar, trincar, fissurar, que se isso não for levado em conta na época da execução, pode vir a ocorrer problemas de infiltração sérios até, que precisam ser rearrumados ou revisados. Agora, quando eu compro um apartamento que já existe, um prédio já está instalado, eu, claro, não tenho nenhum poder sobre o planejamento deficiente na época da construção. Como é que eu, morador atual, resolvo isso ou posso me precaver ou me planejo? De repente, é um planejamento que eu posso fazer para tentar resolver aquele problema. Especificamente em laje de cobertura, é interessante ver o manual que é recebido para ver o que foi feito na cobertura, em todos os itens, elétrica, hidráulica e, basicamente, aí também estamos falando de impermeabilização. Ver o que foi feito, se entende ok, se não entende, ver com um perito, um engenheiro ou alguém que possa analisar aquilo que foi feito, se foi bem feito, quem fez, para ver o mínimo de problema que possa vir a aparecer no futuro. Agora, você está se reportando muito a problemas na construção, de defeitos de execução, que, às vezes, podem ser também decorrentes de um defeito do material utilizado. Eu te faço uma pergunta. Problemas em laje relacionados a infiltrações, por problemas de impermeabilização, sempre são decorrentes de falhas de execução, ou da mão de obra, ou do material, ou, de repente, é por uma causa natural. É possível isso? É. São vários os fatores que podem contribuir para a infiltração na cobertura. Um deles é o material. Se o material é o adequado para aquele local... Aí é um caso de ser mal especificado. Mal especificado. Em seguida, mal contratado. O profissional que vai aplicar o produto aplicou de uma maneira errada, não levou em conta detalhes, viradas, tratamento de ralos e daí por diante. E mal fiscalizado. Às vezes, deixa um empreiteiro lá e ninguém vai ver o que ele está fazendo. Então, são vários os motivos que podem concorrer para problemas de infiltração. Agora, eu escuto muito falar assim, mas a impermeabilização já caducou. Isso é uma maneira, assim, simplicista de falar que terminou a sua vida útil. Qual é a vida útil de uma manta de impermeabilização? Esse é um erro muito comum. Se confunde garantia com durabilidade. A garantia usual é de cinco anos do sistema aplicado e entregue. A durabilidade do sistema de impermeabilização é muito em função do que vai acontecer dali para frente. O uso da área, o uso do local, se não vai acontecer nenhuma obra futura que vai perfurar o sistema entregue. São vários os fatores que podem vir a causar essas infiltrações. E com relação a causas naturais, você vê uma possibilidade da impermeabilização sofrer as consequências de um outro fenômeno que aconteceu, uma movimentação do prédio, alguma coisa desse tipo? De causas naturais por experiência, o que pode acontecer é ou movimentação da estrutura ou, eventualmente, uma chuva que está um dia muito quente e, de repente, cai uma chuva de geada, com gelo. Então, o gradiente térmico é muito grande e pode dar uma fissura na laje, coisa do tipo. Ou seja, nem sempre é decorrente de uma falha de execução. Existem muitas coisas que podem acontecer. Tem outro que eu estou lembrando agora, construções ao lado, construções novas ao lado, com batistaca, com movimentação, pode movimentar o prédio já entregue e acontecer alguma trinca, alguma coisa desse tipo. Ou seja, o problema de impermeabilização tem várias causas e o ideal é que seja sempre avaliado por um especialista, alguém habituado a fazer esse tipo de análise, calcular os riscos e até apontar responsabilidades para assumir os custos de um eventual reparo. Daniel, mais uma pergunta. E quando o morador, por questões normalmente de economia, opta por fazer um reparo pontual e não trocar toda a impermeabilização daquela laje. O que você acha disso? A gente não recomenda esse tipo de serviço por vários fatores. Um deles, se você faz um reparo pontual, normalmente eles querem reparar aonde tem a infiltração. Ali é onde a água está saindo, mas por onde ela está entrando. Então, se você repara só naquela região, pode ser que venha a água de outro lugar e acaba infiltrando do mesmo jeito. Por mais que seja feito o tratamento aqui, testado, pode vir infiltração de outro lado. Então, é muito difícil alguém fazer esse tipo de serviço e se fizer, de dar garantia do serviço efetuável. E quando se opta por resolver um problema de impermeabilização, simplesmente se aplicando um piso cerâmico por cima da impermeabilização velha. Eu já vi muito disso. A gente vê bastante disso, é um erro comum. Se já existe uma infiltração é porque tem algum problema ou com a estrutura ou com a impermeabilização ou com os dois. Para resolver isso, colocando um piso cerâmico em cima, estou colocando mais peso na laje. Então, o problema que existe vai piorar a situação com esse aumento de peso. De momento, de início, como o piso, se for um piso cerâmico, ele vai segurar um pouco a água, mas com o tempo a situação vai piorar muito mais do que estava antes do piso. E você se lembra de alguma outra solução paliativa que comumente é utilizada? Existem outras soluções paliativas, tudo tem que ser estudado caso a caso. Por exemplo, às vezes uma laje tem uma impermeabilização, uma manta, que pode ser feita com qualquer tipo de material e de repente o executor, a empreiteira, sei lá quem, convence o proprietário de que se ele fizer uma manta por cima daquela, ou seja, utilizar a manta velha sem removê-la, utilizá-la como uma base para nova, ele está duplicando a garantia, duplicando a certeza de que não vai haver infiltrações. É verdade? Isso também vai muito de cada caso. Normalmente o ideal é retirar a impermeabilização anterior e fazer um preparo e uma impermeabilização nova. Se eu simplesmente colar uma manta em cima de uma antiga, eu não sei como ela está, como ela está embaixo, se ela está solta ou se vai soltar o sistema duplo no futuro. Eventualmente, fazendo um mapeamento, um estudo e vendo que aquela impermeabilização antiga foi bem colada, bem aderida e eu posso eventualmente aproveitá-la, mas como uma base, eventualmente pode ser feito. Tudo com muito estudo, com muita análise. A gente usa como berço, a gente chama. A primeira manta como berço, derrete, queima essa manta e aí aplica uma outra em cima, mas é caso esporádico. O que eu percebo muito é que dificilmente a empresa que é contratada para realizar um determinado trabalho de impermeabilização, ela está preocupada com o bolso do cliente. Ela está mais preocupada com a garantia do seu trabalho, com as suas próprias salvaguardas. Mas, na verdade, existe uma relação muito próxima entre os dois. Porque se aquela conta ultrapassar a expectativa ou a disponibilidade que o condomínio tem, vai inviabilizar o trabalho até da empresa, até da empreiteira. Como é que você faz esse tipo de relação? Você se preocupa com isso? Com certeza. Esse não é o caso da Vertengue. A gente sempre procura o melhor sistema pelo menor custo. Então, tudo também vai dar análise de cada caso. E o sistema mais adequado pelo menor custo é o que a gente indica para o cliente. Não simplesmente vai pelo menor valor. Um outro exemplo que eu percebo muito de solução paliativa para as coisas, a gente sabe que a manta, quando chega em uma superfície vertical, ela tem que subir por 30 centímetros. Mínimo por norma. 30 centímetros que a norma diz. E que o correto seria recortar a parede e dar uma escavadinha nela para que a manta suba e depois se refaça o revestimento por cima da manta. Perfeito. Agora, tem casos em que isso não é possível. Como é que resolve esse assunto? Um pilar de concreto, por exemplo. Não vou poder descascar o concreto. Sim. Como é que eu faço? O correto é esse. Tirar, no caso de massa, descascar a massa, subir a manta e depois passar um acabamento de massa por cima da manta, deixando ela protegida. No caso de concreto aparente, um pilar ou um muro de concreto, o que a gente faz é virar a manta no concreto e depois se cria um rodapé estruturado com tela para segurar a manta que ela não venha a destacar. É a tal da gola, né? É a tal da gola que a gente faz para evitar que a manta destaque no futuro. E na sua vida profissional, onde que você se deu o melhor? Impermeabilizando terraços de apartamentos na unidade privativa ou terraços de cobertura do condomínio, ou seja, uma área de uso comum? Onde que é mais fácil ou mais difícil lidar com as opiniões, com a interferência de síndico, conselho, ou do proprietário, ou da esposa do proprietário, enfim? Do ponto de vista técnico, o serviço é o mesmo para um particular ou para o condomínio. O que muda, sim, é o contato pessoal. No caso de um proprietário direto, a gente trata direto com ele, explica o que está acontecendo, eventualmente algum obstáculo a gente explica direto para ele, aprova-se ou não alguma mudança devido àquele obstáculo e está resolvido. No caso de condomínio, tem que falar com o síndico, explicar para o conselho, explicar para todos os condôminos. Um concorda, outro não concorda, então o trato com o pessoal é um pouco mais delicado, que a gente também vai contornando e vai explicando o que precisa ser feito. Daniel, em todos os nossos programas, nós selecionamos uma pergunta das muitas que nos chegam por e-mail ou pelo site da Lanca Engenharia. Eu seleciono sempre um e-mail relacionado ao tema que está sendo conversado. No caso hoje, é sobre impermeabilização em lajes de cobertura. O e-mail de hoje vem do Messias A. Ele pergunta No condomínio que sou síndico, tem uma área de lazer na cobertura, onde parte dela é interna e parte dela é externa. Na gestão anterior, o piso externo foi nivelado ao interno através de um enchimento. Desde então, não parou mais de vazar. Já ouvi de tudo para explicar esses vazamentos. O que você me aconselha? Foi incompetência do síndico anterior? Bem, Messias, incompetência do síndico anterior é uma frase muito forte e que eu acho que não cabe aqui. Por quê? Porque o síndico, ele não é um especialista na área. Se houve incompetências aqui, que já é discutível se houve mesmo ou não, Eu diria mais, se houve uma incompetência, seria muito mais de quem orientou ele na decisão e no método que foi utilizado. Então, a gente tem que ser muito prudente antes de dizer isso. Mas, Daniel, limite entre pisos internos e externos, principalmente quando houve o enchimento do externo para igualar. Isso acontece muito em terraço, porque se faz o fechamento, se quer igualar, normalmente o piso externo era mais baixo, se quer nivelar com o piso da sala para ficar uma continuidade. Como é que é tratada essa impermeabilização no limite entre o externo e o interno? Aí voltamos ao item planejamento. Assim que se decidiu fazer o enchimento, o ideal seria refazer a impermeabilização embaixo, testar, faz o enchimento, faz uma nova impermeabilização em cima, uma impermeabilização dupla para evitar que esse enchimento, num futuro, possa ficar cheio de água, encharcar e causar infiltração lá embaixo. Na emenda do externo para o interno, já que está no mesmo nível, existem alguns anteparos que você pode fazer, tipo uma grelha ou um anteparo mesmo para que a água entre na área interna. Por norma também, a impermeabilização, se fosse feita de maneira correta, ela deveria entrar na área interna, pelo menos 50 centímetros, que é o que se preconiza para evitar que a água passe para a área interna. Então são vários os fatores que podem contribuir para essa infiltração depois do enchimento sem planejamento. Agora, eu lembro de uma consultoria que eu fiz com você anos atrás, e que você me frisou uma coisa importante, que eu nunca esqueci. Viu como eu presto atenção, né? Que bom! É com relação ao caimento, à declividade do piso. Porque se o piso estiver com declividade na direção da sala, na direção da área interna, isso é chamar problemas. Com certeza! E o que você... Esse é um erro também relativamente comum, que fazem o terraço externo, a área interna e o ralo aqui na junção dos dois. Então estamos jogando a água na direção da sala. Na direção da área interna. Nunca! Sempre o ralo tem que estar para fora e o caimento tem que ser da emenda com a área interna para fora. Se já existe, existem alguns processos a serem estudados, eventualmente trocar o ralo de lugar. Se houver como ligar na prumada outro ralo, joga esse ralo para outro lugar. Se não cria-se grelha para captar essa água e jogar para outro lugar. Porque sempre está jogando a água para a área interna. É um erro de planejamento, de especificação. Resumindo, o planejamento é essencial. E para isso também é essencial a presença de um especialista em condições de fazer esse planejamento. Bem, meus amigos, chegamos ao final do programa. Vocês têm os meios de contato através do meu e-mail, meu site que está vendo aqui embaixo e das redes sociais. Você pode enviar perguntas sobre esse ou sobre quaisquer outros assuntos. Pode também sugerir temas para os próximos programas. E muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto